Faltam 10 dias para o primeiro turno das eleições e nessa reta final surgem muitas dúvidas. Esse é o assunto de hoje do quadro Política em Debate. Pois é, nós ouvimos o que os eleitores mais querem saber sobre o que pode e o que não pode no dia 2 de outubro. E para responder, nós recebemos aqui o advogado Vandir Alain. Já deu entrevista para a gente várias vezes gravada, agora está ao vivo aqui. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Paulo Henrique. É uma alegria estar aqui com vocês. Então vamos para o primeiro entrevistado da gente, o funcionário público Cirlon da Silva quer saber sobre lei seca. Vamos ver. Eu queria saber se vai ter lei seca. Se pode levar uma colinha, o celular eu sei que não pode, mas se não pode levar uma colinha, mais mesmo é a lei seca. E aí? Olha só, Carlos e Paulo Henrique, não existe lei seca. Na verdade, não existe uma lei que proíba a venda de bebidas alcoólicas no dia da eleição. O que há é, dentro do poder geral de cautela dos juízes eleitorais, é se baixar uma portaria determinando que no dia da eleição não haja a venda de bebidas alcoólicas. Ainda não há nenhum indicativo a respeito disso para as eleições desse ano. Estamos no aguardo, monitorando e certamente o TRE vai dar ampla divulgação, caso venha a ter a lei seca. E isso é determinado por cada juízo eleitoral. Eu não me recordo de uma oportunidade onde o TRE tenha feito uma lei seca, feito uma portaria de lei seca para todo o Estado. Inclusive, aqui em Goiânia, na capital, há muito tempo não tem a lei seca, não é decretada. Acho que nas últimas quatro eleições não teve essa restrição. É exatamente por isso, porque vai muito da realidade local, do risco que se põe a eleição tendo a venda de bebidas alcoólicas. Ele mencionou uma outra coisa ali rapidamente, que foi a colinha, pode levar? Pode, deve levar a colinha, Carlos, porque nós vamos votar em cinco candidatos. Nós vamos votar em deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. É muito número para o eleitor decorar. Então, o eleitor faça a sua colinha ou pegue a colinha dos candidatos que ele apoia, para que no momento da votação da UNA não haja aquela confusão de digitar o número da pessoa errada num momento inadequado e dizer que está tendo ali uma fraude na eleição. Doutor Vandir, a enfermeira Valéria Mello, ela tem uma dúvida que eu acredito que seja de muitas pessoas. Vamos ver. De levar ou não o celular? Criança eu acho que não convém, né? E eu acho que o celular também não. É uma dúvida. E aí, pode ou não pode o celular? Desde 2009, está previsto em lei a vedação de se levar qualquer equipamento eletrônico que possibilite o registro do voto. O celular hoje é uma máquina de foto e vídeo. Portanto, o TSE baixou uma resolução proibindo o acesso à cabine de votação portando o celular. O procedimento vai ser deixar o celular desligado num invólucro ali na mesa de votação, vai à cabine, volta, volta e pega o seu celular. Então, se puder deixar em casa ou deixar com alguém ali na fila, para não ter de sabor, o melhor é não levar. Se a pessoa não quiser entregar, às vezes é um celular caro, está com medo, enfim... Essa pessoa não vai ter acesso à cabine de votação se ela não deixar o celular. A resolução é muito clara nesse sentido e aí até a força policial pode ser convocada para resolver ali o invólucro. O Gleison Plácido é mídia social e quer saber se o eleitor pode usar a camisa da seleção brasileira na hora de votar e ir para a cabine com a camisa. A gente pode ou não estar utilizando isso no dia, né? Porque às vezes a gente pode estar utilizando a blusa do Brasil, mas não tendo um partido fixo, mas sim, por mais pelo time do Brasil. A gente todo mundo brasileiro juntos, né? Pode votar com a camisa da seleção brasileira, pode votar com a camisa que tem ali a identificação, inclusive do seu candidato. Do partido, do cor, do partido. O Código Eleitoral, o Código Eleitoral, ele assegura a manifestação individual e silenciosa de todo eleitor no dia das eleições. O que precisa ser é individual e silenciosa. Houve aglomeração de mais de duas pessoas trajando ali dísticos, bandeiras ou qualquer identificação eleitoral, está configurado, hipoteticamente configurado o crime de boca de urna. Mas o cidadão, individualmente, manifestando a sua preferência eleitoral, não tem nenhuma vedação. Só uma coisinha, dentro da cabine ele pode gritar alguma coisa, uma palavra de ordem, um troço que identifica o candidato dele, o partido dele? Existe um tipo penal que diz respeito de perturbar os trabalhos da mesa receptora de voto. Se essa conduta for entendida como algo que está perturbando o trabalho, ele vai ser detido, vai ser encaminhado para a central de flagrantes e eventualmente responder por esse tipo de penal. Então não grite seu voto no próximo domingo. Está quieto. A gente falou de camisa, a Natália Franco tem uma dúvida sobre as bandeiras. Vamos ver. Até que horas as pessoas podem se manifestar com bandeiras, com camisetas, coletivamente? Essa é a minha dúvida. Natália, coletivamente até o sábado, às 10 horas da noite é possível fazer carreata, caminhada, passeata. A partir daí, no dia da eleição, é tão somente a sua manifestação silenciosa, o adesivo, a bandeira, a camiseta, mais aglomeração. E esse ânimo exaltado aí de gritar a opção eleitoral é só até a véspera da eleição. Agora há pouco, minha eleitora falou de crianças na cabine, né? E é a dúvida da Fernanda Souza, que é a operadora de Telemax. Pode ou não pode levar a criança? A minha dúvida é se a mãe, no dia da eleição, pode levar uma criança junto para votar. Veja bem, ninguém pode entrar na cabine de votação para auxiliar o eleitor a votar. Agora, uma mãe com um filho, um filho pequeno, não há nenhum impedimento de que o filho a acompanhe, desde que isso não implique, há um risco, há quebra do sigilo do voto. Como, por exemplo, a criança gritar que a mãe está votando no A ou no B. Então, tem que ter essa cautela. O filho pode acompanhar os pais, sim, porque não é razoável abandonar um filho para poder votar, né? Mas tem que ter a cautela da criança, eventualmente, ali, não revelar o sigilo do voto. Muitos candidatos costumam levar os filhos, na hora da votação, com eles dentro da cabine. Se pode para o candidato, tem poder para o eleitor também. É, só não pode ao filho digitar o número na urna, né? Agora, aproveitando a deixa, a gente falou das crianças. E a quem tem um pai mais idoso, uma pessoa acamada, pode auxiliar, entrar ali na cabine de votação para auxiliar nesse voto? O auxílio pode ser até o acesso à cabine de votação. E deve ser feito pelo mesário, pelo chefe da mesa, porque, volto a dizer, a questão do sigilo do voto. E a urna, ela é equipada com uma série de dispositivos de acessibilidade, né? O teclado tem ali a inscrição em braile, tem um conector de fone de ouvido para que os números digitados possam ser ouvidos para quem tem alguma limitação de audição. Mas a pessoa auxiliar efetivamente, a pessoa digitando o voto, isso não pode. Acho que a gente dá tempo para mais uma pergunta. O supervisor de operações, o Bruno Duarte, ele também tem a dúvida dele. Vamos ver. Eu queria saber qual que é a ordem na votação. Eu posso estar levando uma Santinho? Rapidamente. Rapidamente. Deputado estadual, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente da república. Lembrando que deputado federal são quatro números, deputado estadual, cinco números, senador, três, presidente da república e governador, dois números. É muita coisa para decorar, leva a colinha. Doutor Vandialan, te agradeço a sua participação. Uma boa noite. Obrigado, Paulo. Obrigado, Carlos. Uma alegria estar aqui. Estamos à disposição.